Opa, aqui é o Leandro Souza falando e nesse vídeo eu irei te revelar um super fabricante de roupas jeans que tem aí uma ótima variedade de peças jeans pra te atender e através dele você conseguirá encontrar roupas jeans extremamente baratas e da mais alta qualidade por isso, se você é alguém que vem buscando roupas jeans no atacado, fica ligadinho pra não perder por nada essa informação e lembrando também que aqui na descrição do vídeo eu separei pra você aí com todo carinho um super fabricante de roupas de modinha então se você também tem interesse de comprar peças de modinha vai aqui na descrição do vídeo aí no primeiro link que eu separei pra você com todo carinho um super fabricante que trabalha com roupas de modinha extremamente baratas no atacado o que eu posso te adiantar é que esse fabricante é simplesmente incrível e 100% de confiança por isso, se você tá afim também de conhecer um super fabricante de modinha não se esquece de conferir essa novidade, vai tá aqui abaixo na descrição, fechar? no início desse vídeo eu prometi te revelar o contato de um super fabricante de roupas jeans que trabalha com peças extremamente baratas no atacado só que antes de te revelar o contato desse fabricante eu quero só te fazer um rápido pedido se inscreve aqui no canal e ativa o sininho se você ainda não é inscrito porque quando você faz isso, você garante o recebimento de informações como essa de hoje aqui onde eu sempre trago aqui contatos dos melhores fabricantes do país por isso, se você ainda não é inscrito no canal se inscreve e ativa o sininho pra garantir o recebimento de informações como essa que com toda certeza poderão te ajudar bastante aí no teu negócio de roupas fechado? então se inscreve e ativa o sininho maravilha gente, agora sem mais enrolação vamos à revelação do contato desse fabricante de hoje e aí está gente, o fabricante de jeans de hoje são na realidade dois fabricantes que estão em parcerias que é o Figuemar, moda masculina e a Mestica Jeans, moda feminina ou seja, duas parcerias né, aí os dois fabricantes aonde através deles você conseguirá encontrar aí uma ótima variedade de roupas jeans pra tá comprando, pra tá revendendo e lucrando bastante aí na tua região então solicita o catálogo deles aí através desses contatos que estão aparecendo pra você aí na tua tela e caso você queira visitar eles pessoalmente na cidade de Toritama o endereço deles é esse que está à direita no iShop em Toritama é na loja 162 no iShop em Toritama você pode visitar eles no Shop Toritama através desse endereço lá no iShop e eles também estão presentes na cidade de Karuaru aí através desse endereço que está aparecendo pra você à esquerda fechado? então aproveita as antaxas conhece esse fabricante que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, fechado? ah, e não se esquece também, é claro, de conhecer o fabricante secreto de modinha que separei pra você aqui na descrição do vídeo esse fabricante tá incrível e também poderá te ajudar bastante a encontrar roupas baratas no atacado muito obrigado por ter chegado até aqui se você gostou desse vídeo, deixa teu like se inscreve no canal e ativa o sininho e não se esquece também, é claro, de compartilhar esse vídeo com teus amigos pra que essa informação possa estar ajudando aí mais pessoas a encontrarem roupas baratas no atacado um grande abraço e até a próxima e até a próxima